Quatro pessoas estavam no carro. O pastor João Batista Gomes, de 60 anos, a mulher dele, Sueli Gomes, também de 60, e Irene Gomes, irmã de João, de 49, morreram na hora. Narla, filha do casal, foi levada para o Hospital de Urgências de Anápolis, onde permanece internada em estado grave. Segundo a família, ela quebrou um braço e as duas pernas, além de sofrer uma lesão no fígado. Por 26 anos, João foi chefe de gabinete do vereador de Anápolis, Mauro Severiano. Uma pessoa que eu sempre admirava, me dava muito conselho na vida pública, era um cristão, pastor de igreja, ele e a esposa dele, e veio essa fatalidade. O pastor João, sem sombra de dúvida, vai ficar sequela para mim. Pela imagem do carro destruído, é possível imaginar a força do impacto. Testemunhas disseram que o caminhão ia pela AGO 222, no sentido Nerópolis. De repente, o carro conduzido pelo pastor no sentido Anápolis, invadiu a pista e os dois bateram de frente. Esse local aqui onde aconteceu o acidente, fica a menos de um quilômetro do trevo de acesso à região central da cidade. Já está dentro do perímetro urbano, ou seja, o pastor já estava quase chegando em casa. E esse acidente gerou uma enorme comoção social, por causa do contexto. É que o pastor estava voltando justamente do velório de uma irmã. O outro filho de João, que não estava no carro, conta que esteve no local e falou com o perito. A hipótese mais provável é de que o pastor tenha dormido ao volante. Ele estava em Taguaru, velou a irmã dele lá e foi para a Entebaraí para enterrar. De lá ele veio muito cansado, veio já com sono, e provavelmente a causa do acidente foi porque ele dormiu no volante.